Aplausos E aí, sou fluente no não sei Se ele encontra a mão Certo em tudo não sei, não Caso raro, mais de mil Quase extinto, mais de mil Tão exclusivo, mais de mil Cada alta sumergia Finjo só para ser Sendo assim, vale mais ser Museador dos áis Qualquer dia vão ser mais Denudado em dó Então fico só eu, só Peça de museu Quando o espólio for só eu Um achado, mais de mil Inaudito, mais de mil Puto indigo, mais de mil Cadu alto, assomagia Caso raro, mais de mil Caso raro, mais de mil Quase extinto, mais de mil Quase extinto, mais de mil Tão exclusivo, mais de mil Tão exclusivo, mais de mil Cadu alto, assomagia Cadu alto, assomagia Tão em cima, assomagia Tão em cima, assomagia Cadu alto, 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 assomagia Aplausos